E aí, gente linda do YouTube, como é que cê está? Como é que cê estão? Como é que cê estou? É, gente linda? Ó, deixa eu falar pra vocês. Essa terça-feira, passada terça-feira, dia 8 de outubro que passou aí, foi dia do nordestino, hein? Vocês sabiam? E aí, gente, temos que dar glórias a Eloá, hein? Glórias a Jeová, Elohim, pelo dom da vida e pela saúde, hein? Os pais de vocês, os avós de vocês, são verdadeiros guerreiros, hein, gente? Ó a situação que está a Caatinga, o único bioma no mundo que está em nosso Brasilzão, porque o cava para sobreviver num sertãozão desse aqui, o cava tem que ter sangue no oi, hein? Tem que ter coragem, hein, gente? Ó, já quero convidar vocês, gente. Sol já está se pondo ali atrás da serra e olha, sol se pondo, gente. Exatamente 36 graus Celsius, hein? É, gente, o sertãozão está quente. Hoje, mais uma vez, a gente veio dar comida e água aos passarinhos da Caatinga. Mais um vídeo da nossa série Pássaros da Caatinga, né? A gente está ajudando aí os bichinhos. E ó, já quero convidar vocês, nessa quarta-feira, na próxima quarta-feira agora, nós teremos uma matéria especial lá na região do Centro-Sé, hein, gente? Matéria está linda, a região do Centro-Sé, a região linda, a região que eu me apaixonei. E você é meu convidado. Vamos terminar de colocar. Já coloquei água para eles, vou mostrar para vocês. Vamos terminar de colocar comida. Se eu beber essa água aqui, a gente vai lá. Dia do Nordestino, hein, gente? Vocês sabiam dessa data? É dia 8 de outubro. Hum! Comprei mais uma raçãozinha de tico-tico. Olha, aqui eu já coloquei, gente. Estava gravando os stories aqui para o Instagram. Você já me segue no Instagram? Já coloquei aqui, vocês estão vendo? Está aparecendo o meu Instagram aí embaixo. Me segue lá, rapaz. Aqui você vai... Olha, solzão se pôs ali atrás da serra. Vocês estão vendo, gente? Olha, que catingona está seca, hein, gente? Olha para aí, olha. Olha lá, olha. Solzão se pôs ali, olha. Os cabrinhas estão sentindo o cheiro da ração. Olha, já estão aparecendo ali. É, hein, gente? Me segue lá no Instagram que vocês vão ter acesso, olha, passando na pontezinha. Eu sempre passo devagar, né? Vai que o caba erra aí. Mete o pezão dentro de um dormente desse, hein? Ei, gente, olha o riachinho lá embaixo. O que é que vocês acham das matérias... As cabrinhas correndo lá embaixo. Vai dar para vocês verem, não, né? O que é que vocês acham aí das matérias da TV Carnaúva? Vocês gostam, gente? Me deem aí os feedbacks de vocês, hein? Vocês estão gostando das matérias? As matérias na região do Centro Cedo. Nós vamos descer para a região de Canudo, né? Vamos descer para a região de Canudo, região de Remanso, Pilão Arcado também, né? Temos também a terra de Sérgio do Forró. Você sabe qual é a terra de Sérgio do Forró, menino? Vou deixar que você... Opa! Enganchou aqui. Vou deixar que você diga aí nos comentários, hein? Eu gravei lá já, viu? Já está tudo aí agendado. Olha, está caindo no chão. Pode cair no chão, não, menino. Fiz um rasgão bem grandão, hein, gente? Ó, vocês estão vendo, gente? Aí, ó. Então, se você quiser ter conteúdo, quiser ter acesso antecipado, saber onde a gente vai gravar, né? Que sai primeiro lá no Instagram. Me segue lá no Instagram, rapaz. Vamos terminar ali. Eu vou terminar com vocês, gente, lá da pista. E eu fiz uma imagem aí, gente, de um camaleãozão bem bonitão. Vai estar no final do vídeo aí, hein? Se você ficar até o final aí, você vai ver o bichão passando aí, o bichão bem bonitão, ó. A raçãozinha. Essa raçãozinha de tico-tico, gente, é bem cheirosinha, né? Hein, gente? Opa! Pode cair, não. Estou tentando lembrar. Mas não vou lembrar, não. Vou deixar que vocês coloquem aí nos comentários qual é a cidade, qual é a região que nasceu. Sérgio Forró. Nós gravamos lá também, hein, gente? Já veio pra cá pra vocês verem, ó. Ó, já pus a água. As formigas sobem pra beber também, vocês estão vendo, ó. Ó, as bichinhas. A seda é tão grande, hein, gente? Isso aqui é ouro. Nesse sertãozão aqui, ó. Vamos ver se eu vou conseguir colocar. Aí, gente, ó. Vocês estão vendo? Estou ruim pra colocar que esse pauzinho tá... Que garranchinho tá atrapalhando, ó. Vou colocar logo todo aqui. Eu já coloquei nos outros todos. Pra não ficar amassante pra vocês assistirem, né? E o saco? A gente... Ó, ainda tem mais um pouquinho, ó. Eita. Tá aí no chão as largatixas. Escalanguinho como, ó. E o saco? A gente joga aí. Na caatinga não, né, gente? Quem conhece o Leozinho sabe que o Leozinho não é capaz dessas coisas, não, ó. A gente põe no bolso, rapaz. Levar pra cá, jogar lixa aí não, hein, gente? E aí, gente lindo, YouTube. Vamos lá pra pista. Que a gente vai finalizar lá. Eu quero mostrar pra vocês esse caminhãozinho. Que é lindo, hein? Fica até o final. Tem um camaleãozão aí. Pra vocês verem. E aí, gente lindo, 11.13 vai descendo aí pra minha Juazeira, olha. Eita, gente. O sol já se pôs. A carretona aí da Translima. Subindo para Salvador e da Bahia. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu queria mostrar, olha. E aí, gente. Vamos pra cá pra vocês verem. Eu vou subir bem aqui, gente, ó. Deixa eu colocar a Wide Angle. A qualidade dela em baixa luz já não é tão boa, né? Mas, ó. Deixa eu virar pra mim pra vocês verem. Ih, gente. Aí, ó. A qualidade dela já não é tão boa, né? Mas, dá pra mostrar pra vocês, não dá não? Aí, as carretonas vindo aí, ó. Ih, gente linda, ó. Olha lá, ó. Eu queria mostrar pra vocês. Era essa visão aqui. Deixa eu colocar a principal. A principal ela vai captar mais luz aqui, né? Ó. Tá vendo, ó? Já estabiliza no olhar, né? Esse caminzinho é lindo, né, gente? Presta atenção pra vocês verem. Olha a nega lá embaixo. Ela já tá com o farolzinho de nega aceso. Esse caminzinho. É lindo, né? Olha a nega aí, ó. Nega tá cedo ali, ó. A BR-Zona 400 e Celtic. O cabra tem que andar devagar, menino. Essa BR-Zona, a bicha é perigosa. Os cabra são meio imprudentes aí. Tem que andar devagar, rapaz. Olha aí, ó. Ih, gente linda, ó. Esse cabra vindo aí, ó. Em direção a Carnaíbas. Carnaíbas do sertão. Hein, gente? Ah, é lindo. É lindo, gente. Diz pra mim qual é a sua opinião. Bora lá em nega lá que eu vou mostrar pra vocês como é que eu ando aí, ó. Finalzinho de tarde. Vamos descendo aí pra minha joazeira. Eu vou pra casa. Pra minha família, né, gente? E aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço aqui. Pra me precaver, né? Nessa BR-Zona aí que a bicha é minha violenta, né? Tem que andar devagar, né, gente? Tem que ter cuidado. Eu vejo muita imprudência aí, né, gente? Vocês sabem, né? Já falei pra vocês em alguns. Ó, como é que eu ando com o nega aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tem um faroletezinho de LED. Cabe a me ver, né? Tá vendo, ó? Faroletezinho de LED de nega. E aí tem também a lanterna de nega, ó. Aí, ó. Vá, menino. Vocês estão brincando com o Leozinho, ó. Que dá pra os cabas me ver de longe, né? Ó, vocês estão vendo? Ó. Aí, ó. É, gente linda. O caba só atropela se quiser, né? É, gente linda. Deixa eu falar pra vocês, ó. Ó. Dê seu like pra mim. Hein? Compartilha no seu... Oi! Seu WhatsApp. Finalizar lá de cima. Compartilha no seu WhatsApp. Se inscreve. Ativa o sininho. Tá bom? Fica com o vídeo bem curtinho do camaleão que eu gravei pra vocês. Ó, as bichas já tão agarrando no meu cabelo aqui. As abelhona, né? Elas agarram no cabelo, né, gente? É impressionante. Fica com o vídeo do Camaleãozão. 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 Obrigado.